OI! OI! Con las boletas falsas, dinero ganar Laguna de comer, lo que no puedes tragar Va a acabar a sucesión con cara feliz Nada ya hay porque todos van a morir OI! 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 Tchau, tchau! Guarantá, 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 Guarantá! Rapalho! A polha do que é o que é a paga para a lei A polha do que é o que é a paga para a lei